Música Olá, começa agora mais uma edição do Giro Nordeste. Estamos em Salvador, na TVE Bahia. Você também pode acompanhar o programa nas emissoras parceiras em todos os estados da região Nordeste. Em dois estados do Sudeste, no Espírito Santo pela TV Educativa e em São Paulo pela TVT. E ainda por nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. A nossa hashtag é Giro Nordeste. Sejam bem-vindas e bem-vindos. O convidado do programa de hoje é o físico e professor Ildeo de Castro Moreira, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência SBPC. Eu sou o Juracir Santana, da TVE Bahia, e vão participar do programa de hoje em seus respectivos estados. Eu quero agradecer a todos pela participação e vamos iniciar a nossa rodada de perguntas aqui pela Bahia. Professor, pesquisadores da Fiocruz afirmaram nesta semana que estamos vivendo o maior colapso sanitário e hospitalar da história do nosso país. Na opinião da SBPC, qual é a principal causa para o Brasil, com menos de 3% da população mundial, ter 28% das mortes causadas pelo coronavírus no mundo nestes últimos dias? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, boa noite a todos vocês, boa noite aos entrevistadores, a todos que estão nos assistindo. Bem, você coloca uma questão fundamental. Eu acho que certamente são vários fatores, mas um deles é a ausência de um planejamento adequado no Brasil de enfrentamento da pandemia desde o início. Quer dizer, nós vivemos um processo de falta de coordenação nacional disso, do enfrentamento da pandemia e, portanto, medidas que deveriam ter sido tomadas não o foram. Portanto, nós estamos em uma situação muito ruim. É claro que agora surgiram cepas a partir de variantes novas, mais agressivas, que também criaram um novo quadro nesse momento. Mas o Brasil, um ponto que é a SBPC, que é uma sociedade que envolve 160 sociedades científicas de todas as áreas do conhecimento, desde o início, junto com as entidades de saúde, e entidades médicas, tínhamos apontado a necessidade de uma coordenação nacional muito mais eficaz e de um enfrentamento da pandemia de uma maneira que as medidas sanitárias fossem tomadas com rapidez e com agilidade, e fossem tomadas algumas, importância de isolamento social em muitos momentos, e também que tivesse a preocupação com os recursos para o sistema único de saúde, que é fundamental nesse caso, e com os profissionais de saúde. Então, nós achamos que, evidentemente, tem muitos fatores que estão por trás disso, mas o Brasil faltou, e ainda falta, a gente ter um planejamento adequado, tanto para o enfrentamento da pandemia, quanto para a vacinação, que também é um instrumento fundamental para debelar a pandemia. ...ano e ainda não aprenderam. Obrigado, professor. E vamos girar, quero chamar agora, Selma Souza, da TV APRP, que está em Aracaju, Sergipe. Olá, quero saudar a todos os colegas de portada, do Brasil, nosso entrevistado, a você de casa que nos acompanha. Professor, o Brasil está desenvolvendo a sua própria vacina. Perante a isso, o que muda diante do atual cenário que estamos enfrentando com a chegada de uma vacina nacional? E eu queria saber como é que anda, como é que os estudos avançam em relação a isso? Olha, certamente a vacina nacional é um objetivo importante. Existem algumas, várias iniciativas já tomadas nessa direção, existem algumas que estão em teste, mas ainda em fase bem preliminar. Tem três que estão um pouco mais avançadas, mas que não foram ainda para os testes envolvendo os seres humanos em maior quantidade, que dão a garantia e a aprovação da vacina. Portanto, o Brasil ainda, nesse momento, depende das vacinas do exterior. Então, certamente, nós poderíamos ter tido, se tivéssemos nos anos anteriores nos preparado, o Brasil poderia ter condição de ter produzido vacinas mais rapidamente, mas não o fez. Nesse momento, tem algumas vacinas que estão sendo boladas, elaboradas, testadas em várias instituições brasileiras de referência, universidades, instituições de pesquisa, mas ainda estão faltando recursos. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação está precisando da ordem de 400 milhões de reais, que é um valor pequeno diante da dimensão do problema, para poder dar andamento a essas vacinas nacionais. Mas, mesmo agora, a gente tendo o recurso, ainda vai demorar algum tempo. Certamente, nesse ano, a chance é muito pequena, mas, certamente, nós teremos vacinas nacionais, mas mais para frente. Nesse momento, nós estamos dependendo radicalmente e fundamentalmente de vacinas importadas. Obrigado mais uma vez. E nós seguimos agora para Natal. É a vez de Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, fazer a pergunta ao físico Iudeu de Castro Moreira. O áudio, por favor, Paiva. Desculpe. Olá, Juracy, colegas de bancada. Professor Iudeu, uma satisfação estar falando com o senhor. Quero destacar aqui a minha proximidade com o SBPC, não só como filiado, mas como diretor da Agência de Comunicação da UFRN, onde convivo com os professores José Daniel Diniz, Siddhartha Ribeiro, Selma Jerônimo. Bom, nesse ano, acompanhamos aqui na UFRN o que vou chamar de tendência, que foi o crescimento da popularização da ciência. Aumentamos em 115% o número de notícias de ciência em relação ao ano passado. No Brasil, choveram iniciativas importantes e novos divulgadores. Quero destacar aqui, por exemplo, a Agência Bore, que se tornou uma importante parceira das universidades, assim como já é o Jornal da Ciência. Nesse sentido, gostaria de saber como o senhor avalia o trabalho da popularização da ciência nesse momento do país e se o senhor acredita que essa área da comunicação ganhe mais relevância a partir desses acontecimentos? Muito obrigado, Paiva, e é um prazer falar com você. Fizemos um trabalho comum no ano passado, da SBPC, com a UFRN, da nossa reunião anual, que fizemos toda virtual, tivemos de fazê-lo por causa da pandemia e atingimos em torno de 130 mil pessoas, o que é um feito importante. As nossas reuniões presenciais tinham em torno de 30 a 40 mil. E também tem um aspecto muito importante da divulgação científica. Com isso, nós podemos fazer muitos debates, muitos vídeos, fizemos atividade para jovens e aí a UFRN foi central nesse esforço. E você está me dizendo que essa divulgação de vocês cresceu muito nos últimos tempos, o que é importante. É claro que a pandemia está a exigir isso. As pessoas hoje estão muito mais ligadas porque é uma questão de sobrevivência. E todo mundo sabe, ou pelo menos grande parte das pessoas sabem que a ciência é um instrumento fundamental para a superação dessa crise sanitária que nós vivemos. Então, a produção de vacinas, todos os fármacos possíveis a serem desenvolvidos, todos os equipamentos hospitalares que são essenciais, provém da ciência. Então, e esse entendimento do funcionamento, de como é que a pandemia está atuando no Brasil, as suas implicações, é fundamental a gente ter uma divulgação científica de qualidade. E, portanto, você está reenfatizando a importância da gente popularizar a ciência no Brasil. Esse é um esforço que tem sido feito nos últimos anos pelas universidades, pelas instituições de pesquisa, mas tem que ser muito maior. A gente sentiu agora na pandemia, por exemplo, a presença muito forte do negacionismo em vários aspectos, que retrata também o fato de que o Brasil tem uma educação científica, em geral, frágil, os brasileiros. Então, a nossa educação científica na base, na educação básica, no ensino fundamental, no ensino médio, ainda é muito deficiente. Então, seria muito importante, e esse é um esforço, melhorar a educação básica, com a educação em ciências em particular, mas também fazer uma divulgação científica, como vocês fazem nos meios aqui que nós estamos usando, para discutir esses temas com a população. Então, a divulgação científica tem crescido no Brasil, mas a gente precisa de muito mais espaço de ciência, museu de ciência, atividade de ciência, e usar muito as redes sociais, como o momento exige. Tá certo. Muito obrigado, professor. Quem está assistindo ao Giro Nordeste, pode fazer perguntas e comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. E vamos girar, temos muitos assuntos para conversar com o físico Ildeio de Castro Moreira, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência SBPC. E a gente segue para a Fortaleza, quero chamar aqui Carla Soraya, da TV Ceará. Olá, meu cumprimento a você, Juracy, aos colegas de bancada virtual e a quem está nos acompanhando, principalmente aí ao nosso convidado de hoje, professor Ildeo. Professor, na semana passada, a gente teve o lançamento do manifesto O Povo Não Pode Pagar Com a Vida, que tem, entre outras instituições, a Academia Brasileira de Ciências, e quem assinou foi o professor Luiz Davidovich e o senhor também pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Na terça-feira, o Pacto Nacional pela Vida e pela Saúde foi proposto pelo Fórum de Governadores. Notas de repúdio a gente já tem aos montes. Quando é que a gente vai sair do papel e ir para a prática dessas ações que possam realmente mudar esse cenário de pandemia e caótico que a gente está vendo aqui no Brasil? Carla, muito obrigado. É importante a colocação que você faz. Agora, há que se entender também que as nossas entidades, o papel delas é um papel de sociedades científicas, é um papel crítico de acompanhamento. A nossa capacidade de ação, obviamente, é muito reduzida, porque o Estado é que tem o poder de fazer isso. Então, nós... E esse pacto que você menciona, que foi divulgado semana passada, entregamos aos governadores, ao governador Elton Dias, em nome do Fórum dos Governadores, que o povo não pode pagar com a vida. Esse era o tema central desse documento, que foi assinado também pela CNBB, pela OAB, pela Academia Brasileira de Ciências, como você disse, pela nossa entidade, a SBPC, pela Comissão Arnis, que são entidades tradicionais de décadas no Brasil, que lutam pela democracia, pela ciência, pela educação, pela saúde, pela melhoria de vida dos brasileiros. Então, o nosso papel é muito também de alertar e cobrar das autoridades do Congresso Nacional. Por exemplo, nesse documento, nós fizemos um chamado da importância do Congresso Nacional, que tem meios, inclusive de recursos para isso, e pode fazer as legislações adequadas para enfrentar essa crise gravíssima que nós estamos vivendo, com mais intensidade. O Congresso Nacional está discutindo várias questões, questões corporativas, questões econômicas, mas é fundamental, nesse momento, ele priorizar a questão da pandemia. Então, essa é uma cobrança que nós fizemos. Nesse encontro com os governadores, nós, em particular, fizemos, e também na Frente pela Vida, que você mencionou, nós temos um movimento chamado Frente pela Vida, que lançou, inclusive, hoje, uma nova manifestação chamando a União Nacional. Esses profissionais de saúde também, muitos deles, as sociedades afiliadas à SBPC, têm feito um esforço cotidiano para convencer as autoridades governamentais à importância de certas medidas. É claro que quem toma as medidas são os poderes executivos. No caso, os governadores estão tentando fazer muita coisa, prefeitos estão tentando fazer muita coisa. A nossa cobrança, certamente, é que alguns deles, eventualmente, não seguiram adequadamente as sugestões vindas da ciência, dos profissionais da saúde, e também o governo federal. Aquilo que eu mencionei, a ausência de um plano integrado, nacional, de enfrentamento à pandemia, que poderia, e que ainda precisamos, e a questão da vacinação que atrasou no Brasil. Outros países já estão mais adiantados que nós, nós temos instituições de referência, nós temos uma tradição do plano nacional de imunização do Brasil, que é, esse programa é muito efetivo há décadas, e nós deixamos a desejar nesse aspecto. Então, o nosso papel como sociedade científica é muito também cobrar, levar sugestões construtivas, sugerir medidas. Agora, quem as adota são, evidentemente, os poderes executivo, legislativo e judiciário que têm a atribuição do povo brasileiro para fazer isso. Obrigado mais uma vez, professor. E nós vamos à São Luís, capital do Maranhão. É o momento da pergunta de Marcos Saldanha, da Rádio Timbira. Minha saudação a todos os colegas da bancada, o professor e o Deu. A minha pergunta volta lá para a base. O senhor falou ainda há pouco da questão da fragilidade da educação científica, e eu queria saber exatamente o seguinte, a gente vive um negacionismo de meio ambiente já há algum tempo, negacionismo também da questão da saúde, agora, educação, da ciência, sobretudo. Onde foi, professor, que nós, professores, erramos, incluindo professores da área humana, da área social? Onde é que o senhor enxerga a falha do professor da sua relação com a ciência? É, boa pergunta, Marcos. Muito obrigado. Eu sou professor há 45 anos na UFRJ, professor na universidade, também formando professores para educação básica na licenciatura. Não se trata, não é o caso da gente ficar buscando culpas individuais, e não é a sua pergunta, não é nesse sentido, mas certamente o nosso sistema educacional é falho em vários aspectos. Um deles é que a educação básica e o ensino fundamental, o ensino médio, ao longo das décadas, foi deteriorando bastante, foi incorporando mais gente, o que é um movimento importante, os brasileiros agora, uma parcela significativa dos brasileiros terminam o ensino médio, mas uma parcela muito pequena vai para o ensino superior ainda, muito menos que outros países, então o Brasil tem um déficit educacional importante na educação superior, mas a nossa educação tem que melhorar muito, em particular, como você mencionava, a questão do negacionismo, que a educação em ciências de qualidade é um antídoto contra isso, não resolve inteiramente, porque a gente tem visto que essa onda também de negacionismo é uma questão histórica mais complexa, que atingiu o mundo inteiro, inclusive países na Europa com um sistema bem mais avançado que o nosso educacional, essas ondas também têm influência lá, mas no Brasil, particularmente, essa onda anticientífica cresceu recentemente, infelizmente, com a conivência até o apoio com autoridades de alto escalão, o que é lamentável, enquanto em outros países os presidentes, os governadores, aqui no Brasil os governadores têm feito um esforço importante, mas dirigentes do país muitas vezes foram lá para usar o máscara adequadamente, foram se vacinar adequadamente, conclamaram a população adotar medidas de cuidado, aqui no Brasil a gente ouve, a gente viu movimentos em sentido contrário, então o negacionismo não só numa parcela da população, mas também em autoridade, então isso obviamente é um ponto que nós criticamos nesse nosso manifesto que eu mencionei e as nossas entidades têm se preocupado com isso, eu acho que certamente a gente vai sair, a coisa que nós vamos aprender com isso, Marcos, é que nós temos de mudar muito a educação na escola brasileira, nós temos de melhorar muito a educação em ciências, temos de fazer aquilo que também foi colocado, que é a importância da gente fazer uma divulgação científica de qualidade, que o Paiva chamou atenção, nós precisamos usar muito mais os meios de comunicação, que o Brasil não fez isso adequadamente nas últimas décadas, nem a televisão, nem o rádio, que tinham certamente, que tem programa de divulgação da ciência, mas em quantidade pequena e muitas vezes tem uma maior preocupação com a qualidade da informação, então nas pesquisas que nós temos feito com os brasileiros, pesquisas nacionais, os brasileiros valorizam muito a ciência, a maioria dos brasileiros valoriza muito a ciência, acha que era importante que melhorou a vida deles, a maioria dos brasileiros, inclusive expressiva dos brasileiros, quer se vacinar, desde que tenha vacinas, então essa é uma questão séria que nós estamos vivendo nesse momento, mas você tem toda a razão, nós temos de fazer de certa maneira uma reflexão sobre as falhas que nós tivemos, universidades, escolas, sociedade, diante da educação. Obrigado, professor. Olha só, para quem quiser fazer perguntas e comentários, a nossa hashtag é Giro Nordeste. E temos mais perguntas para o físico Ildeo de Castro Moreira, presidente da SBPC. Vamos girar, é o momento de seguir para a Teresina, capital do Piauí, onde está Henrique Douglas, da TV Antares. Olá a todos, saudações, piauiense. Professor, eu gostaria de retomar esse assunto ligado à comunicação pública da ciência e o negacionismo, que o senhor já citou. Nós estamos vivendo uma verdadeira guerra de negações, negação da realidade. E uma das alternativas, obviamente, é o choque de realidade e dos fatos. Essa realidade, diante dessa crise, traz também muito descontentamento, traz muito pessimismo e resignação das pessoas que estão ali vendo as notícias. E o mecanismo de defesa, professor, sempre é a negação. O luto sempre é um dos estágios do luto e a negação. Estamos vivendo por um momento muito difícil. E aí eu trago, para lembrar, um livro e um filme que é muito importante para essa pergunta que eu vou lhe fazer, que chama-se Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios. E essas notícias ruins, o tempo todo, estão fazendo com que a população se entristeça e entre em um estado de depressão, de resignação muito forte. Como fazer para equilibrar essas informações numa medida certa? O choque de realidade para a gente colocar de lado esse clima de negacionismo. Henrique, obrigado pela pergunta. Olha, não é fácil, porque não são só as notícias, as notícias não são abstratas, quase todo mundo tem e agora à tarde, por exemplo, eu fiquei sabendo de três pessoas conhecidas que faleceram. Então, nós estamos com quase 3 mil mortes por dia. Hoje, nós tivemos o falecimento de um senador pelo estado de São Paulo, o Major Olímpio, que batalhou com a gente pela recuperação dos recursos para ciência e tecnologia, inclusive, a gente deixa aqui as nossas condolências, e também para os 284 mil brasileiros que faleceram. Então, as famílias todas no Brasil, praticamente, as pessoas têm um ente querido e lutado, um amigo, estão tão e lutados por ele e, portanto, a gente tem de registrar esse pesado. Então, esse clima que a gente está vivendo é um clima de uma pandemia terrível, que a ciência está tentando enfrentar de todas as maneiras, que a gente tem medidas para fazer isso, mas que a gente está ainda num estágio, nós fomos, a humanidade foi pega de surpresa com a intensidade disso, apesar de terem havido anteriormente algumas indicações disso, mas nós todos fomos pegos de surpresa com o grau e a gravidade dessa pandemia. E, portanto, esse clima que você menciona é compreensível, porque é uma realidade muito dramática e nós estamos, muitos de nós, estão encerrados nas suas residências ou muitos trabalhadores que têm que sair para trabalhar, para sobreviver, para ganhar sua vida com a condição de temor e muitos ainda em filas de hospitais sem ter o número, os nossos hospitais estão, nesse momento, saturados em quase todo o país. Então, isso cria, de fato, um clima de desesperança muito real. Agora, nós temos de fazer um esforço para agir quando nós temos um drama dessa intensidade, como a humanidade já passou por vários, desse tipo, ou até guerras, a gente tem de ter uma união nacional. Então, isso é importante porque a gente encontra força buscando maneiras de atuar em conjunto e, para isso, também as medidas. Existem as medidas sanitárias importantes que devem ser adotadas com firmeza, tem de ser entendido o significado delas, as autoridades têm de adotá-las e, também, nesse momento, a grande esperança de superação disso, a maior delas, mas não só, evidentemente, a vacina. E o Brasil, nesse aspecto, pecou. Pecou porque não se preparou direito, pecou porque desvalorizou a vacinação em vários momentos e o Brasil tinha uma tradição muito importante à população brasileira de respeitar a vacinação. e ainda tem. A maioria dos brasileiros, a grande maioria dos brasileiros, certamente, quando tiver a vacina à disposição, vai levar os seus pais, os seus avós, os seus filhos e eles mesmos. Então, eu acho que a gente está vivendo esse momento difícil, Henrique, como você disse, de desesperança que gera, de certa maneira, potencializa, de certa maneira, a negação, e você tem razão, mas a gente tem de superar isso mostrando que a humanidade já superou situações críticas como essa, nós temos condição de superá-las, certamente, podemos fazer muito melhor do que estamos fazendo e também a gente tem de fazer esse trabalho que você menciona da importância da divulgação da ciência para as pessoas terem uma consciência mais clara da realidade. Eu chamo a atenção que o negacionismo não é só geográfico da Terra plana, é também o negacionismo em relação à vacina, é o negacionismo em relação a, como foi mencionado aqui, as mudanças climáticas, que também são uma ameaça futura significativa para a humanidade, inclusive para o Brasil, e também tem o terra planismo econômico, a gente chamaria de terra planismo econômico uma visão muito estreita de economistas, inclusive, incrustados no poder no Brasil há muitos anos, que acham que o ajuste fiscal e o pagamento dos juros para os bancos está acima da vida das pessoas. Então, tem também uma leitura muito estreita da economia e outros países estão superando isso, como a Europa, Estados Unidos, a China, que estão investindo pesadamente nas condições de vida das pessoas, porque sem saúde, a economia também vai para o buraco. Então, é fundamental, nesse momento, nós salvarmos a vida dos brasileiros e, evidentemente, fazer uma recuperação também econômica. Obrigado mais uma vez, professor Ildeu. E vamos agora seguir para João Pessoa, onde está Marcos Tomaz, da empresa Paraibana de Comunicação. Obrigado, Juraci. Saúdo a todos os colegas de bancada, em especial o professor Hideo de Castro. Professor, diante desse cenário caótico, essa realidade aterradora que a gente vive em especial nesse momento, no atual estágio, no Brasil, fica difícil a gente imaginar boas perspectivas ou vislumbrar boas perspectivas, mas eu acho que uma coisa que salta aos olhos é o colaborativismo, a parceria entre pesquisadores de vários lugares do mundo, entre laboratórios e tudo, como isso, que historicamente é algo um tanto inédito, pode ser um legado positivo nesse cenário do pandêmico. Você tem razão, Marcos. Eu acho que nessas situações difíceis, essa colaboração e a solidariedade são dois elementos centrais, tanto entre os países, a produção de vacinas, porque se sabe que as indústrias farmacêuticas do mundo inteiro também têm interesses poderosos, mas existe um movimento, a Organização Mundial de Saúde tem feito isso, coordenado isso, de cooperação e a ciência, os cientistas cooperam muito. Então, tem muitas atividades de cooperação, de parceria das instituições brasileiras, das instituições do exterior, tentando entender o que está acontecendo, entender melhor a pandemia, como é que esse novo coronavírus funciona, quais são os mecanismos, quais as vacinas estão sendo desenvolvidas e esses testes. Então, é um movimento muito compartilhado. Então, essa parceria que já existe na ciência internacional, certamente, nesse momento de pandemia, ela se acentuou. É fundamental que o Brasil se aproveite desse momento também para participar mais intensamente disso. Agora, eu queria chamar a atenção também da importância da cooperação da própria comunidade científica e médica e de saúde no Brasil. Tem uma atividade muito intensa de cooperação das universidades, do Instituto de Pesquisa, que estão se dedicando muito para isso, pesquisadores, profissionais de saúde, médicos, estudantes que estão fazendo testes nas universidades, que estão trabalhando de maneira muito acentuada na frente de batalha da pandemia. Obrigado. Obrigado mais uma vez, professor. E é hora da participação do público do Giro Norteste. Pedro Pereira, de Feira de Santana, está assistindo pelo YouTube e enviou a seguinte pergunta. Qual a aproximação do Ministério da Ciência e Tecnologia com a SBPC? O ministro Marcos Pontes está fazendo uma boa gestão? Olha, a SBPC, a gente tem uma interação muito grande com o Ministério. Aliás, a SBPC foi uma das entidades que décadas atrás lutou para a criação do CNPq, lutou para o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, a criação do Ministério. Interagimos fortemente com o Ministério todo o tempo. E nós estamos, inclusive, apoiando muito o Ministério nesse momento, como fizemos essa semana, conjuntamente no Congresso Nacional, para ter os recursos liberados do Instituto Nacional para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que estavam 90% contingenciados. Então, nós fizemos uma luta comum da comunidade científica, dos setores empresariais de inovação, junto com o Ministério, e conseguimos ontem derrubar esse veto presidencial que impedia a liberação desses recursos. Esses recursos são muito importantes, porque eles podem ser, por exemplo, recursos necessários para as vacinas brasileiras, e a Selma perguntava aí, acho que foi Selma que perguntava no início, do desenvolvimento das vacinas nacionais, que está faltando para o Ministério 400 milhões de reais para dar prosseguimento, e muitos outros recursos para várias outras áreas também de enfrentamento da pandemia, em particular na área da pesquisa. Então, a SPPC tem uma permissão com o Ministério, agora, nós somos uma entidade que cobramos, nós estamos o tempo todo representando a comunidade científica, pressionando o Ministério e o governo para ter mais recursos, para ter políticas mais adequadas, quando o Ministério também extrapola no sentido de, às vezes, fazer, coibir a manifestação de cientistas como aconteceu no INPE, lá com o professor Ricardo Galvão, nós fazemos as nossas críticas. Então, nós temos muitas coisas em comum com o Ministério, mas nós não abrimos mão como entidade científica representativa dos cientistas brasileiros de todas as áreas, de a gente cobrar do governo medidas, em particular, agora na pandemia, e também medidas de, por exemplo, preservação do meio ambiente, medidas para que... Nós achamos que o Ministério tem feito um esforço grande, mas, certamente, poderia ter uma ação muito melhor se tivesse apoio maior do governo. É um Ministério que é frágil diante, por exemplo, da área econômica do governo federal. Obrigado, professor. Esta entrevista está sendo exibida por televisões e rádios públicas e vamos a mais uma pergunta daqui da Bahia para o físico Ildeo de Castro Moreira, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Professor, nesta semana, o governo federal anunciou que vai diminuir o orçamento das 69 universidades públicas em 1 bilhão e 100 milhões de reais. E, na mesma semana, o Congresso Nacional aprovou, com o apoio do presidente, uma isenção para igrejas que deixarão de pagar dívidas e impostos que, se somados, são superiores a 1 bilhão de reais. No Brasil, hoje, não existe recurso para a ciência ou não existe vontade em investir na ciência? Você disse bem, o Brasil, nos últimos anos, em particular, a partir de 2016, onde o orçamento reduziu drasticamente, para vocês terem ideia, para o orçamento de 2021, o investimento do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, que nós falávamos daqui a pouco, o recurso que ele vai ter de investimento é 2,7 bilhões de reais, que é menos de um terço do que tinha 10 anos atrás. Então, o decréscimo nos últimos anos de recurso para a ciência e tecnologia foi drástico. Isso tem afetado muito as nossas universidades, as nossas instituições de pesquisa, os laboratórios. Nós estamos perdendo jovens para o exterior e, portanto, nossos laboratórios também, nesse momento de pandemia, estavam fragilizados. Claro que o pessoal está fazendo um esforço muito grande, mas nós temos ausência de insumos, nós temos dificuldades de laboratórios estarem funcionando em função desse decréscimo muito acentuado de recursos. Por exemplo, o CNPq, que é a nossa agência mais importante de apoio ao pesquisador individual, as bolsas de iniciação científica, que são fundamentais, o ano passado nós tivemos que fazer uma luta muito grande para o CNPq conseguir pagar as bolsas até o final do ano. Também conseguimos manter essa instituição que estava sendo ameaçada de encerramento. Nesse ano, como eu mencionei, e ontem tivemos uma vitória importante que o Congresso Nacional, majoritariamente, de uma maneira, uma vitória muito expressiva, votou a favor da liberação dos recursos do Fundo Nacional para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que estavam represados em 90%. Você mencionou aí na pergunta às universidades, para esse ano, as universidades públicas federais e os institutos federais têm uma redução de 17% nos seus recursos para chamados discricionários, para seus gastos usuais de manutenção. Isso é muito grave, porque essa diminuição já está vindo desde 2016, pelo menos. Então, significa que essas instituições vão ter muita dificuldade de manter-se funcionando esse ano. Então, essa é uma das lutas nossas constantes no Congresso Nacional. Veja, vou jurar assim, que esse recurso todo para a ciência e tecnologia no orçamento da União é da ordem de 0,3% do orçamento, mas ele é essencial para o país. Enquanto a Espanha aumentou em 70% o recurso para a ciência e tecnologia nesse ano, a China aumentou bastante, os Estados Unidos e a Europa aumentaram bastante e o Brasil está diminuindo. Então, essa situação, de fato, é muito ruim para a ciência brasileira e para o país como um todo. Realmente, não dá para entender. Enquanto outros investem mais, entendem a importância de investir aqui no Brasil, a situação só piora. Professor, muito obrigado. Nós temos mais perguntas. Quero chamar novamente Selma Souza, da TV APRP, em Sergipe. Professor, pegando o gancho do Juraci, que ele fala de cortes, a gente observa que o Brasil, as publicações de artigos científicos tiveram um salto de quase 70% em uma década, mas, paralelo a isso, a escassez de recursos e cortes de bolsas ameaçam a área. A minha pergunta é, como enfrentar esse momento tão difícil que nós estamos atravessando com a falta desses recursos, já que a ciência a tecnologia e a inovação são chaves para uma sociedade melhor e mais desmóvita? A sua pergunta é muito boa, Selma. Agora, a gente tem dirigido essa pergunta para as autoridades que decidem os recursos todo o tempo. no governo, no Congresso Nacional, nós temos feito essa pergunta. Como que, num momento tão crítico desse, e o Brasil também vivendo uma crise econômica séria, com a sua indústria decaindo rapidamente, com a capacidade de inovação muito reduzida em relação a outros países, como, nesse momento tão crítico da vida dos brasileiros, ainda se reduz recursos para uma área que tem o potencial reconhecido no mundo inteiro de transformador. primeiro para a saúde das pessoas e depois também para a recuperação econômica. É fundamental a gente perceber isso. Eu dou um exemplo sempre da China. A China, em 1995, portanto, 26 anos atrás, tinha o mesmo orçamento que o Brasil, o mesmo PIB do que o Brasil, portanto, a mesma riqueza global, tinha o mesmo orçamento para a ciência e tecnologia. Compare agora o PIB da China e o PIB brasileiro. Onde eles foram? A ciência foi o grande motor de transformação. A ciência, tecnologia e inovação fez com que a China se desenvolvesse enormemente. Mas eles tiveram política continuada, colocaram muito recurso. Para você ter a ideia, para o ano de 2025, a China está programando um valor para a ciência e tecnologia, para a pesquisa e desenvolvimento de 585 bilhões de dólares. Isso significa 100 vezes o que o Brasil está investindo. 100 vezes. E há 26 anos atrás, nós estávamos investindo a mesma coisa. Hoje, a China investe 100 vezes mais. Por quê? Porque não é à toa que toda vez que você vai nas ruas das grandes cidades brasileiras, você vai comprar um produto ou você vai comprar pela internet, muitos deles você olha made in China. Aquilo não caiu do céu. Aquilo foi política, foi trabalho, foi organização, foi continuidade de apoio, foi projeto nacional. Eu não estou aqui fazendo comparações políticas entre a China e o Brasil. A gente pode comparar também com a Coreia do Sul, que tem outra estrutura política, mas que também cresceu muito. Por quê? Porque percebeu que esse é um fator essencial de investimento a ciência e tecnologia. Então, a China está aumentando a pesquisa básica que no Brasil está caindo muito. A China percebeu que para disputar com os Estados Unidos ela já está empatada naquelas publicações que você menciona. A China, anos atrás, estava igual o Brasil em publicações científicas. Hoje, ela já está ultrapassando os Estados Unidos. E eles decidiram que para os próximos anos eles vão aumentar o recurso para pesquisa básica, porque muita gente acha que é só também comprar uma tecnologia que resolve o problema. Os chineses têm clareza disso. Então, eles investem também um valor significativo em pesquisa básica em toda a cadeia, em pesquisa básica, pesquisa aplicada e depois a transformação daquilo em produto através das empresas. O Brasil não faz esse processo adequadamente. Portanto, você tem toda a razão. agora, essa pergunta a gente tem feito, como eu mencionei, várias vezes em audiências no Congresso Nacional. A gente pergunta para os deputados, para os senadores, que podem mudar o orçamento que está sendo votado agora na semana que vem. Eles podem mudar? Por que o CNPq tem apenas 20 milhões para fomento, que é uma agência fundamental de apoio à ciência brasileira? Enquanto outros setores, e aí o Juraci lembrava, outros setores, eu não vou entrar no mérito de quais setores, no caso ele já disse, mas tiveram uma isenção fiscal de um bilhão e muitos outros setores. É o setor bancário, parte significativa do orçamento brasileiro, cujo recurso vem do trabalho da população brasileira, vai para pagar juros. Um sistema financeiro que está sempre ganhando, sempre ganhando, sempre ganhando. Vocês vejam que numa pandemia, os mais ricos, os super ricos estão ficando mais ricos e os pobres estão ficando mais pobres. Então, que economia é essa? Isso aí, ô Marcos, a gente podia chamar de terraplanismo econômico. Difícil nossos líderes responderem a essa questão, estamos fazendo esses questionamentos há muito tempo e não há nenhuma resposta. Professor, obrigado mais uma vez. Quem está acompanhando o Giro Nordeste pode fazer comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. E vamos falar mais uma vez com Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Professor, deixa eu esquentar um pouco mais esse debate. A pandemia reforçou a importância da pesquisa e da ciência, a gente está dizendo isso aqui, mas o pesquisador, em sua grande maioria, é um trabalhador com quase nenhum direito, tirando, obviamente, quem fez concurso, quem já está bem estabelecido. Isso também é o que tem aumentado a fuga de cérebros do Brasil. Como mudar isso, ainda mais diante de uma plataforma de governo que não entende a importância da ciência? Esse é um desafio grande. A gente está vivendo um momento difícil também de convencer os nossos jovens a irem para as carreiras de ciência e tecnologia, que são importantes, a permanecerem nelas, porque nós temos muitos jovens brilhantes das universidades. O meu instituto perdeu, no último ano, quatro pesquisadores jovens qualificados, porque eles têm condições de trabalho. Às vezes, o salário é importante, claro, mas, às vezes, não é só isso. O pesquisador precisa de ter um laboratório, precisa de ter um reconhecimento do seu trabalho, precisa de ter a possibilidade de funcionar adequadamente. Então, vem aqui, a gente perdemos pesquisadores para a Holanda, para a China, para o Chile, porque chega lá o pesquisador, às vezes, nessa troca, nesse intercâmbio, eles percebem que tem um jovem brasileiro com capacidade, eles oferecem, alguns têm ido. E é muito difícil você dizer qual a opção. Alguns perguntam para a gente, eu devo ir para o exterior, eu fui formado no Brasil, eu fiz aqui a Universidade Pública, e você fica num dilema, porque também ele tem a carreira dele científica. Eu sempre digo, olha, se você está indo para um lugar que você vai poder trabalhar melhor na sua ciência, você pode até vá. Agora, mantenha sempre os laços com o país que o financiou. Então, nos ajude a partir de lá. Nós estamos perdendo muitos jovens, e você diz que esse... E também tem outro aspecto, Opaiva, que as pessoas não atentam muito. As nossas instituições de pesquisa no Brasil estão com o quadro muito envelhecido, porque não tem renovação. Os institutos de pesquisa do Ministério de Ciência e Tecnologia, por exemplo, não têm concurso há pelo menos sete, oito anos. As universidades também estão com seus quadros envelhecidos. É claro que é um processo natural, as pessoas envelhecem, isso é... Mas é fundamental que as instituições se renovem. E a gente não tem um processo de renovação. institutos, por exemplo, importantes de pesquisa da Marinha Brasileira estão parando projetos porque não tem pesquisador qualificado para mantê-los, porque está diminuindo significativamente o número, estão se aposentando pelas razões naturais e não está havendo renovação. E como os jovens não estão sendo estimulados para fazer isso, a situação fica mais difícil. Agora, nós não temos um remédio milagroso para isso. O remédio que a gente tem, usual, que é usado no mundo inteiro, é política pública que valorize isso. Então, as nossas universidades públicas têm que ser valorizadas, os nossos estudantes têm de ter bolsa do CNPq adequada para poder seguir o seu trabalho, os pesquisadores têm de ter os seus laboratórios com manutenção mínima para poder funcionar, e aí você competir com o pessoal no exterior. Senão, nós vamos perder cada vez mais jovens para o exterior na área da ciência e tecnologia. Obrigado mais uma vez, professor. Seguimos para mais uma participação de Carla Soraya da TV Ceará. Professor, eu estava vendo há pouco tempo antes de a gente começar essa nossa conversa virtual de que os artigos científicos, a partir de agora, antes de serem publicados internacionalmente, eles vão ter que ser submetidos também a uma comissão formada por um militar, que tem um militar como o chefe supremo, antes de serem publicadas para terem aí essa autorização. Mas são essas e outras questões que deixam a gente pensando. Não dá mais para voltar, então vamos olhar para frente. O que pode ser feito daqui para frente? Por exemplo, o Brasil tem uma política que possa permitir que empresas, pessoas físicas, possam contribuir com as pesquisas nas universidades? A gente vê que no exterior isso acontece, até como forma de retribuição dessas pessoas. O Bill Gates é um empresário que contribui em várias outras frentes e com várias universidades. Aqui a gente tem pessoas que são formadas em universidades públicas, constroem grandes fortunas e fica por isso mesmo, não dá aquele retorno, não tem nem, digamos assim, um incentivo fiscal para que ele possa fazer isso. Como é que isso acontece nas universidades? Carla, ótima pergunta, mas antes de eu respondê-la, eu vou mencionar aquela primeira frase que você mencionou, aquele primeiro fato que você citou, que é de coibição da liberdade de pesquisa e de expressão de pesquisadores brasileiros. Nós fizemos uma nota dois dias atrás da SBPC com outras entidades exatamente protestando contra esse mecanismo de cerceamento da liberdade de pesquisa, da liberdade acadêmica, em que os artigos todos, inclusive científicos, têm de passar, tem um crivo, tem uma censura para serem divulgados. Então, nós não aceitamos isso, fizemos a nossa crítica, certamente os órgãos, essas coisas vão ser levadas possivelmente ao judiciário porque a Constituição brasileira nos garante liberdade de expressão, liberdade acadêmica, liberdade de pesquisa. Então, isso é um valor muito importante para a ciência. Está havendo, nesse momento no Brasil, vários cerceamentos de universidades, instituições, como você mencionou agora, e nós estamos fazendo um movimento contrário. Veja que a SBPC passou por momentos muito difíceis. Na década de 70, 80, na época da ditadura, nós também sofremos cerceamento, censura, tivemos diretores nossos perseguidos, presos, exilados, mas nós continuamos e a situação mudou e vai mudar de novo, porque a gente não desiste disso, a comunidade científica brasileira tem uma história grande de resiliência e nós vamos continuar nisso. Agora, você aponta também a importância da gente ir para frente, quer dizer, o que nós podemos fazer agora, nesse momento. Então, a briga nossa permanente é ter políticas mais, construí também uma mentalidade no Brasil de que a nossa elite econômica, a nossa elite financeira, ela tem uma mentalidade por boa parte dela, não todos certamente estão fazendo injustiça, mas muito exploradora, quer dizer, a gente explorou primeiro o Pau Brasil, depois explorou a cana-de-açúcar no Nordeste, depois explorou o ouro em Minas Gerais, depois explorou o café extensivamente, agora a agricultura no Cerrado e derruba mata e coloca gado e é uma exploração de recursos imensos que o Brasil tem, mas de uma maneira agora particularmente estúpida, porque a gente está destruindo o potencial imenso do país sem colocar ciência nisso. Então, nós exportamos muito minério e nós compramos os aparelhos feitos com esse minério com valor muitas vezes maior. Então, os celulares que a gente tem no bolso, a tecnologia que está ali embutida, a ciência que está ali embutida, foi feita lá fora, portanto, nós pagamos muito caro por eles. Então, nós temos que fazer um esforço de mudar esse quadro. Existem a SBPC em particular, tem feito muito esforço com outras entidades e conseguimos criar o chamado marco legal. Nos últimos 10 anos, em 2018, foi assinado o marco legal que permite uma aproximação maior da academia com o sistema produtivo, mas ele tem que ser implementado. Em muitos estados ele não está sendo ainda e muitas instituições também não. Então, nós estamos fazendo um esforço para diminuir a burocracia, aproximar mais o setor produtivo da universidade e também fazer com que a gente tenha uma mentalidade mais inovadora nas universidades. Obrigado. Pois bem, vamos girar, temos mais uma participação agora de Marcos Saldanha da Rádio Timbira do Maranhão. Professor Ildeu, eu lembro, eu entrei na Universidade Federal em 1995 aqui do Maranhão e nesse ano teve uma SBPC, foi um espetáculo, não só da questão da programação científica quanto a programação cultural. Nós estamos em 2021, ainda é exceção e não regra, laboratórios nas escolas, bibliotecas, inclusive com bibliotecários, aí então é uma raridade. Então, se a gente pensar na escola do ponto de vista da ciência e dos aspectos físicos e científicos, ela evoluiu muito pouco de lá para cá. E a outra coisa, do ponto de vista humano, é que a gente fala assim, ensino superior, quer dizer, existe uma hierarquia nessa coisa de professor, ensino, que às vezes faz falta dessa hierarquia ser quebrada e ter um diálogo muito melhor. Nem todo professor, ele quer ser um pesquisador da universidade, mas para poder ter um salário melhor, ele vai recorrer ao mestrado ou doutorado. Resultado, a escola pede um excelente professor e a universidade nem sempre ganha um excelente pesquisador. Quer dizer, esse diálogo, ele acaba não acontecendo como poderia acontecer, potencialmente poderia acontecer. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho essas questões. É, Marcos, você coloca um ponto central e eu acho que nas nossas reuniões anuais da SPPC, nós temos discutido muito isso, como discutimos lá no Maranhão, esse ano passado foi lá em São Luís, esse ano nós faremos virtualmente, não, desculpa, esse ano passado foi lá em Natal, em cooperação, porque foi virtual, esse ano faremos em Minas Gerais e nós temos uma sessão chamada SPPC Educação. A gente discute esses problemas tentando ajudar nessa aproximação. O Anísio Teixeira, um grande educador brasileiro, defensor da escola pública, foi presidente da SPPC durante cinco anos e nós temos muito orgulho disso. nós tivemos diretores da SPPC que foram, o José Reis, por exemplo, foi o grande divulgador das feiras de ciência para renovar o ensino de ciências no Brasil. Então, nós temos uma preocupação muito grande com isso. Eu tive na CAPES, também no Conselho Superior da CAPES por algum tempo e quando eu estava lá foi criada a CAPES chamada da Educação Básica, porque a CAPES é a agência de fomento do MEC mais voltada para a pós-graduação e tem um trabalho fundamental na pós-graduação brasileira, está tendo recursos reduzidos agora e a gente está brigando para restaurar isso, mas a CAPES tem também um papel de ajudar nas políticas de formação dos professores da Educação Básica e essa é uma tarefa fundamental e nós lá, inclusive naquele grupo, nós levamos ao Congresso Nacional naquele momento aquela proposta de fazer também um plano de salário mínimo ou salário básico para os professores. Isso foi aprovado no Congresso, mas com muita dificuldade, porque muitos governos estaduais não queriam cumprir ou não cumprem as condições adequadas para o professor da Educação Básica. Então, você tem razão. A gente tem uma coisa que se chama de educação superior, como se ela fosse superior, tivesse um grau de qualidade. É claro que é um grau de aprofundamento maior, mas isso não deve se traduzir em desvalorização do professor da Educação Básica como acontece. Então, essa é uma das grandes questões brasileiras, porque todo mundo fala que o ensino na Finlândia é muito melhor, o ensino na Suécia é muito melhor, o ensino no Japão é muito melhor. E é! Agora, vai ver o salário do professor da Educação Básica na Finlândia, no Japão, na Dinamarca. Então, eles têm salários equivalentes aos dos professores da universidade. Então, isso atrai jovens. Em muitos desses países, inclusive na Coreia, por exemplo, a disputa para ser um professor da Educação Básica, os concursos, são mais disputados do que, às vezes, na universidade, porque eles têm um salário adequado, têm condições de trabalho. O professor não precisa se desdobrar dando aula em cinco, seis lugares para sobreviver e com muita dificuldade. Então, essas condições de trabalho para o professor, essa organização escolar, esse apoio e salários para os professores da Educação Básica são uma coisa fundamental para o Brasil, mas isso não caiu a ficha. Essa ficha só cai antes das eleições. nós temos muitos discursos antes das eleições dizendo que a educação é fundamental, que a educação é prioritária e tudo mais. Agora, nós tivemos que fazer uma luta intensíssima no Congresso Nacional para poder manter o Fundeb, que é essencial para a educação básica. Conseguimos, mas há duras penas. Isso, eu acho que essa comparação com outros países pode nos mostrar que nós estamos muito atrasados nesse aspecto, Marcos, e você tem toda a razão. E a universidade também tem um papel importante, a universidade tem que valorizar mais a licenciatura, valorizar mais a formação dos professores da educação básica, porque esse é um ponto central para a gente pensar uma recuperação do país. Eu menciono um pouco o aspecto que você mencionou também, que a Carla tocou, que é a questão do pessoal, das bibliotecas, dos laboratórios, que a gente quase não tem. Ou quando tem, o professor não foi preparado para usar os laboratórios de ciências, isso é comum. Agora, se você for nos Estados Unidos, por exemplo, nos museus de ciência, que são muitos, se você vai nas bibliotecas que são muitas, quase todas elas têm o nome de um indivíduo, que era um sujeito rico, que criou uma universidade. E nos Estados Unidos as grandes universidades foram criadas por indivíduos. As grandes bibliotecas, a Biblioteca da Filadélfia, Benjamin Franklin, ele criou 200 bibliotecas nos Estados Unidos no final do século VIII. Ele dizia que essa era uma das grandes honras dele era ter criado biblioteca. No Brasil, para você criar uma biblioteca, para você manter uma biblioteca, é muito difícil, porque não é valorizado. Então, a própria elite brasileira, ela não olha muito para a sua população que produz a riqueza nacional. Então, essa mentalidade também de desenvolver nos setores empresariais, não só a mentalidade, é verdade que para ter apoio para ciência, tecnologia, é fundamental ter política pública, é fundamental ter incentivo público, público, as pessoas, as instituições, aos empresários para poder fazer isso, como acontece em outros países. Agora, é preciso a gente mudar a mentalidade brasileira também, da nossa elite, que como Darcy Ribeiro dizia, ela está muito voltada de costas para o próprio país. Estamos quase no final do Giro Nordeste de hoje, professor Ildeu, estamos quase no final do programa e eu gostaria de deixar aqui um minuto para as suas considerações finais. Olha, eu queria agradecer muito ao Marcos, ao Henrique, a Selma, o Paiva, o Marcos, a Carla e a você, Juraci, pela oportunidade de conversar com vocês aqui. Certamente, pela limitação, inclusive, da minha função, eu não consigo abarcar tantas das questões complicadas que vocês colocaram aqui, eu dei minhas opiniões pessoais ou escoradas nessa experiência da SBPC, que é uma entidade importante, que reúne hoje, como eu mencionei, 160 sociedades científicas do Brasil inteiro. Então, o apelo que eu faço é nesse momento de crise imensa que a gente está vivendo, a gente tem que se unir, unir pela vida, unir pela educação, unir pela ciência, ter solidariedade com os outros, respeitar as medidas de isolamento que nesse momento são críticas para a vida de todo mundo, inclusive a sua, quem está ouvindo, inclusive a sua, porque muita gente que desprezou isso hoje está sendo contado nas estatísticas e para todos nós brasileiros eu acho que é um momento muito difícil e a gente apostar que com ciência, com educação e com consciência e solidariedade, nós podemos superar esse momento difícil e vamos superá-lo, mas a gente precisa estar junto e acreditar que nós temos condições de fazê-lo. Muito obrigado, Juraci, muito obrigado a todos vocês pela oportunidade de estar aqui junto com vocês. Professor, nós que agradecemos, muito obrigado mais uma vez e o Giro Nordeste está terminando, quero agradecer a participação do professor e físico Ildeo de Castro Moreira, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência SBPC. Muito obrigado também aos comunicadores, Selma Souza da TV Aperipé em Sergipe, Paiva Rebouças da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Carla Soraya da TV Ceará, Marcos Saldanha da Rádio Timbira no Maranhão, Henrique Douglas da TV Antares no Piauí e Marcos Tomaz da empresa Paraibana de Comunicação. E um agradecimento especial a vocês que acompanharam o Giro Nordeste. A gente volta na semana que vem. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Saib Que. As filledas Netflix no Guariri e Saib Bu. Em